Oi gente, o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Vou fazer para vocês linguiça assada com batatas ao forno. Quem me pediu essa receita foi o Elio Silva. Elio, um beijo! Mas antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha, comente, compartilhe e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Linguiça toscana, batatas, azeite, chimichurri e sal. Essa linguiça assada com batatas é muito fácil de se fazer. Você só vai ter trabalho mesmo em descascar e cortar as batatas. As batatas eu estou usando 700g e eu cortei, olha, em 4 no sentido do comprimento. Eu deixei umas aqui e vou mostrar para vocês como que eu cortei. Quem não tiver prática de cortar assim, nas mãos, corta em tábua. Olha, bem fácil, né? No sentido do comprimento, mas vocês podem cortar do jeito que vocês acharem melhor. Então, é assim, vou colocar aqui as linguiças. Eu estou usando meio quilo de linguiça, mas aí vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem. Eu vou colocar as batatas aqui do lado. Bem fácil, né? Batata está crua, está sem tempero nenhum. Vou cobrir com papel alumínio. O lado brilhante do papel alumínio é sempre para baixo, porque ele retém mais o calor. Fecha bem as laterais. Eu coloquei o papel alumínio, que é para ajudar a linguiça a soltar água e cozinhar as batatas. Vai cozinhar a linguiça e cozinhar as batatas também. Vai passar todo o sabor da linguiça para a batata. Vai ficar muito bom. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e vou deixar lá por 30 minutos. Vou colocar na grelha do meio para cima, para não queimar nem a linguiça e nem a batata. Aí sim eu volto para continuar a receita. A linguiça ficou 30 minutos no forno. Eu vou abrir. Muito cuidado, porque o vapor pode queimar a sua mão. E olha lá. Batata já está bem macia. A linguiça soltou um pouquinho de água, olha. E essa água tem todo o sabor da linguiça. E a batata vai absorver todo esse sabor. Vou colocar um pouquinho para cá. Aqui eu tenho o chimichurri. Um pouquinho de sal. Meia colher de chá. E o azeite. Umas duas colheres de sopa, mais ou menos. Vou misturar. O chimichurri dá um sabor muito bom. E vou pincelar essa mistura nas batatas. Olha só. Como eu coloquei sal, eu não vou passar essa mistura aqui por cima da linguiça. A linguiça já tem bastante sal. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Por cima da linguiça. E vou colocar um pouquinho de chimichurri. Esse chimichurri é perfumado. Dá um sabor muito bom. É opcional, tá? Quem não quiser, não coloca. Essa linguiça vai voltar para o forno. Vou aumentar a temperatura para 220 graus. E vou colocar na grelha de cima. E vou deixar ela até dourar. Quando estiver prontinho, eu volto. Falo para vocês quanto tempo ficou. E já sirvo vocês. A linguiça ficou 20 minutos no forno. E eu vou precisar virar essa linguiça. Para poder dourar o outro lado. Aí você pode virar as batatas também. Virei a linguiça, virei a batata. E vou voltar com essa linguiça para o forno por mais uns 20 minutinhos. Ficou pronta. Douradinha. Vou colocar em outra travessa e já volto servindo vocês. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Fiquem com Deus e até a próxima.